Fala aí galera, beleza? Aqui é o Icaro de novo. Estamos aqui com mais uma Gameplay de Tibia. E hoje eu estou aqui com vocês no teste server do Summer Update de 2017. Temos uma porrada de novidades aqui e nesse vídeo eu vou trazer duas pra vocês. E acredito que ainda hoje, no final da tarde, ainda vai sair mais um vídeo de mais um outro sistema que está sendo implementado aqui no teste server. Então vamos lá, a primeira vista aí vocês podem ver que o Tibia vai escurecendo e pá, é um sistema de nuvens no Tibia. Agora o Tibia tem um sistema de dia e noite mais elaborado do que aquele do anterior, porque esse sistema vai fazer parte de uma quest que também está sendo implementada agora. Ali no canto superior direito vocês podem ver o ciclo do dia, ali ele está, acredito eu, passando da manhã para a tarde. E durante o dia você vai ver essas sombras passando, que são as nuvens, as sombras também embaixo dos lugares ficou mais acentuada, digamos assim, aqui dá para ver melhor. Essa é a primeira mudança visual que nós vamos conseguir ver, a segunda é que eles acrescentaram barras laterais do lado esquerdo. Agora você pode encher de barras aqui o seu Tibia, para colocar várias informações, que em uma delas eu já vou dar um spoiler, que é o famoso Tibializer, que eles colocaram no Client, que vai ser o próximo vídeo. Não vou falar dele agora, porque tem muita coisa para se falar, então vou fazer um vídeo separado só dele. Nesse vídeo eu vou falar do sistema de Daily Rewards, que são recompensas diárias que você pode pegar sempre que você logar. Aqui embaixo do seu inventário você pode ver esse ícone aqui, que vai abrir esta janela. Cada dia que você loga você tem o direito de pegar uma recompensa diferente. No primeiro dia você pega 10 poções ou 10 runas a sua escolha. No segundo dia é a mesma coisa. Já no terceiro dia você ganha um bônus para rolar a sua Prey, sem você precisar comprar na Store. No dia 4 e no dia 5 são as mesmas coisas, só que são 20 poções ou 20 runas. No sexto dia você vai ganhar um Gold Converter temporário e um Teleport Scroll também temporário. E no último dia você ganha nada mais nada menos que 50% de experiência por 30 minutos. E não é só isso, aqui em cima você pode ver que tem um acúmulo. Aqui tem um, que hoje é o primeiro dia do Test Server, eu já peguei o meu aqui. Com um você não tem... deixa eu ler aqui rapidinho... É, no primeiro você não tem bônus nenhum, a partir do segundo você começa a ter um bônus de regeneração de vida. No segundo você tem regeneração de mana. No quarto você tem de estamina, acredito eu que a estamina vai ser recuperada mais rápido, a bônus. E um detalhe aqui, só os dois primeiros, que são Free Account. Como você pode ver aqui, o restante é tudo premium. E... aqui está a Mina. Aqui você ganha 100% de regeneração de vida. 100% de mana. E por último você ganha regeneração de Soul, que eu não acho tão bom assim, afinal... Não usamos muito, mas... Tá aí. E essa regeneração, ela vai funcionar de um jeito diferente. Porque você pode usá-la em... Resting Areas. São áreas de descanso. Por exemplo aqui no DP. Ele aparece aquele ícone ali embaixo dos equipamentos. Resting Area. Você pode ver que não tem nenhum bônus ativo, porque eu ainda não consegui pegar. Ainda não foi o segundo dia. Amanhã provavelmente eu pegarei. E ele já vai começar a ativar. Não sei por quanto tempo dura. Que ainda não foi. Não peguei aqui pra ver. E no... no site eles também não falam quanto tempo dura esses... Esses bônus. Ahn... Pra você poder pegar... A sua recompensa diária. Pra você poder pegar de qualquer lugar, você tem que... Tem que comprar um... Como que chama? É Instant Reward, acho que chama. Você pode pegar ele de qualquer lugar do mapa, do jogo, onde você tiver, você pode pegar. Se você não quiser gastar, como eu acho que... Esse daqui não vai ser muito viável comprar. Em todos os DP de todas as cidades tem... Esse Shine aqui. Que é onde você consegue coletar a sua recompensa. E... Como que funciona pra você pegar? É a cada Service Save, não é a cada 24 horas. Então você pode pegar lá as 4 e meia da manhã. Deu o Service Save, voltou, você já pode pegar de novo. Então você não precisa esperar 24 horas só pra pegar de novo. Eu achei melhor assim nesse sistema. Consegue... Pelo menos confirma seu login por dia. Antes do Service Save, achei bem mais fácil. Ahn... E aqui você pode ver o tanto que tá faltando pro Service Save. São 6 horas e meia. Daqui 6 horas e meia então... Eu posso pegar ele novamente. Aqui você tem o histórico daquilo que você pegou. Quais foram suas escolhas. Só tem uma, né? Porque como eu disse previamente, só teve um dia de server. E aqui embaixo, eu acredito que sejam... Quantas vezes você pode pegar o Instant ReArge. REARGE! Que não tem como mostrar na Store, porque a Store está desativada no momento. Então é isso aí galera. Esse é o primeiro de muitos vídeos aqui do Test Server. O próximo vai ser sobre o... Tão polêmico e famoso Tibializer que eles colocaram aqui. Tem muita informação pra passar pra vocês. Vou tentar fazer um vídeo completão aí. Que vai sair hoje à tarde. Beleza? Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal para mais vídeos e acompanhar o Test Server. Tô começando a fazer live agora. Provavelmente vou fazer live no Test Server. Se vocês quiserem ver ao vivo aqui. Tirar alguma dúvida também. Estarei aqui jogando. Então por hoje é só e fui! Tchau, Tchau.